Amém. 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 Esta é a Senhora, a noite em Teu Egito Rei de Arte, os filhos de Israel Dançando o mar a pé, o mar vermelho a pé e enxurgo Como a terra onde morrem rendimentos Como a noite de alegria verdadeira Vem de novo o céu e a terra inteira Uma noite que a coluna luminosa As terras do pecado de cinto E aos que treino Cristo em toda terra Em novo o povo e o povo e o povo e o povo O noite em que Jesus roubeu o inferno Ao lhe surgir a morte e venceram De que nos valeria ter nascido Se não nos resgatassem Seu amor Uma noite de alegria verdadeira E um dia de novo o céu e a terra inteira Ó Deus, com Deus, com a estupenda claridade Temos no vosso gesto vulgo lá Não hesitais em dar o próprio filho Para a culpa dos servos desgatar O pecado de adão indispensável Pois o Cristo de sol em seu amor O povo é tão feliz que a benedecida A graça de um tão grande reino em todos Ó Deus, com a luz de alegria verdadeira E um dia de novo o céu e a terra inteira Deus, com a luz de alegria verdadeira Quanto esta noite lava como o creme Liberta o pecador dos seus filhos Diz si pode, como os poquerosos Deixe de luz e paz os corações Com a noite de alegria verdadeira E para o salvador e deus e deus E unir de novo o céu e a terra inteira Com toda a terra e a alma da luz de Deus Com a noite de alegria verdadeira E unir de novo o céu e a terra inteira A graça desta noite o vosso povo Acende o sacrifício de novo Adorei ao Pai Santo fogo novo Não perdi ao dia em que disse o seu fulgor Se na vida em que a gente é rosa Ao Cristo ressurgido trouxe a luz Este novo orgulho na luminosa E o vosso povo para o céu conto Ó noite de alegria verdadeira E unir de novo o céu e a terra inteira O círculo que acendeu as nossas velas Ó sesta noite toda fulgura E surre sua luz a nas estrelas Sentir e plano o dia a descontar E que possa agradar-vos como um filho E que a volta a morte o vença o mal Deus criador nos acende no seu brilho E um dia a volta a sofrer o mal Bom dia, meus filhos Meus irmãos e irmãs Tendo iniciado totalmente esta religião Passem todo momento desta celebração A palavra de Deus Nós provamos as grandes maravilhas Realizadas por todos As portas da humanidade E continuam a ser motivo de alegria E de ação de graças Ouçamos e acolhamos a palavra proclamada Meus irmãos e minhas irmãs Os tempos enviou o seu filho como Redentor Peçamos que o nosso Deus Leve a plenitude A salvação inaugurada na casca Leitura do livro de Gênesis No princípio, Deus criou o céu e a terra Deus disse E Deus nos abençoou e nos abençoou E nos abençoou e nos disse Sejam fecundos e multiplicai-vos Enchei a terra e sublime a terra Dominais sobre os peixes do mar Sobre os pássaros do céu E sobre todos os animais que se movem sobre a terra E Deus disse Eis que nos entregam todas as plantas que dão semente sobre a terra E todas as árvores que produzem fruto com sua semente Mas nos servirem de alimento De todos os animais da terra E todas as árvores do céu E tudo o que nasce sobre a terra E que é animado de vida Eu vou todos os vegetais para alimento E assim se fez E Deus viu tudo como havia feito E esse tudo era muito bom Houve uma tarde e uma manhã Sexto dia Palavra do Senhor Graças a Deus Enviando o vosso Espírito Senhor E da terra toda faz-se renovar Enviar o vosso Espírito Senhor E da terra toda faz-se renovar Bendice, ó meu Deus e meu Senhor Como sois grande Que majestade esplendor nos restis E de luz nos envolveres como um canto Enviar o vosso Espírito Senhor Enviar o vosso Espírito Senhor E da terra toda faz-se renovar A terra nós firmastes em suas bases Que pela fim e pelos séculos sem fim Os mares acorriam como um canto E as águas envolviam as montanhas Enviar o vosso Espírito Senhor Enviar o vosso Espírito Senhor E da terra toda faz-se renovar Fazer o vosso Espírito Senhor montanhas as suas margens tem horários maçalinhos entre os ramos eles erguem o seu nome enviar o vosso Espírito Senhor e a terra muda faz se renova que vossa casa as montanhas e que dá com vossos frutos saciais a terra fazeis crescer os mesmos espaços para o gado e as plantas que são úteis para o homem enviar o vosso Espírito Senhor e a terra vossa vossa vai se renovar onde o Senhor são vossas obras e que sabedoria em todas elas encheu-se a terra com as vossas criaturas bendizem-se amanhã ao Senhor enviar o vosso Espírito Senhor e na terra toda faz se renova renova enviar o vosso Espírito Senhor e na terra toda faz se renova amendo mais a terra cria e na terra e na terra e na terra tira e na terra e na terra os pois é Amém. 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 Leitura do livro do Exército. Naqueles dias, o Senhor disse ao Exército, Amém. 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 o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, que eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus cargos e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus cargos e cavaleiros. Então, o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles. E com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem, que estava na frente, colocou-se atrás, inseriu entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles, a nuvem era tenebrosa. Para estes, iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, durante toda a noite, o Senhor fez socar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então, os filhos de Israel entraram pelo meio mar a pé e chupo, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios, os hermos, se apercebiam-se, e todos os cavalos do faraó, carros e cavalheiros, os serviram o mar para dentro. Hora de madrugada, o Senhor lançou o olhar, desde a coluna de fogo e da nuvem, sobre as tropas egípcias, e as tropas em público. Bloqueou as portas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram, então, os egípcios, Fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles, com trâns. O Senhor disse a Moisés, Estende a mão sobre o mar. Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavalheiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao roteiro da manhã, o mar voltou ao seu reino normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas, e o Senhor os mergulhou no meio das nuvens. As águas voltaram, e cobriam carros, cavalheiros, e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar, em perseguição a Israel. Não escapou o sol. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado até o churro, pelo meio do mar, cujas águas estomavam na morada, à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor, e teve fé no Senhor, e em Moisés, seu servo. Então, Moisés e os filhos de Israel, cantaram ao Senhor, este cantinho. As forgas do Senhor, mas não vão do que ao Senhor, e ao Senhor. Amenta, isso apenas é boas, e 감�ostos do mar, que seja a meninaza yarou. Amém. 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 Leitura do livro do profeta de Isaías. Teu esposo é aquele que te criou. Seu nome é senhor dos exércitos. Teu revedor, o santo de Israel, que chama-se Deus de toda a terra. O senhor te chamou como mulher abandonada e de alma aflita. Como a esposa, repudiada na nossa cidade, falou o meu Deus. Por um breve instante, eu te abandonei. Mas, com imensa compaixão, volto a adoriente. Um momento de indignação, por um pouco, ocorre em ti e afaste-me. Mas, com misericórdia eterna, o padecimento de ti, diz meu Salvador, o Senhor. Amém. Como fiz nos dias de Moé, a quem jurei nunca mais me mudar a quebra. Assim juro que não me ligarei com perdi, nem te farei ameaças. Podem os montes ecoar e as colinas aparar-se, mas minha misericórdia não se apartará de ti. Nada fará mudar a aliança da minha paz, diz o que é o misericordioso Senhor. Pobretinho, batido com o pedaço, sem nenhum consolo, eis que acertarei tuas pedras sob ruiz, e tuas bases sob safinas. Revestirei de jaspe com tuas fortificações, e teus portões de pedras preciosas, e todos os teus muros de pedras teunidas. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Teus filhos construirão muita paz, terão justiça o fundamento. Longe da opressão, nada terás a temer. Serás livre do terror, porque ele não se aproximará de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos exalto, ó Senhor, O que vamos me libertar, Deus exalto, ó Senhor. O que vamos me libertar, Deus exalto, Senhor, nos milagres, Deus exalto, ó Senhor, e nos milagres, Deus exalto, ó Senhor. Como estava já morrendo Eu vos exalto, ó Senhor Porque nós vivas Tanto mais salvos no Senhor Que eu confia A igreja se desenrogar Seu santo nome Pois sua ira Tudo é apenas um momento Mas sua vontade É pra ser feliz Se a tarde Vem o prato Visitar-nos De verão Vem saudar-nos A alegria Eu vos exalto Ó Senhor Por que vós me castes Escutai-me, Senhor Que eu sente a liberdade Seja, Senhor O meu amigo Por temor Transforma as chines Como a planta Em uma festa Senhor, meu Deus Eteramente Etero Que eu sente a liberdade Etero 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 Nossa igreja Nossa igreja Reconhecer Que já se realizou Em grande parte A promessa feita A nossos pais Da qual jamais Duitaram Por nosso Senhor Jesus Cristo É o nosso filho Na vida E o Espírito Santo Amém Ventura do livro Etero 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 Assim Diz o Senhor Com vós Todos Que estais Com sede Vinde As águas Vós Que não Vendes Dinheiro Apressai-vos Vinde E comê Vinde Vinde Vindar Sem dinheiro Tomar Vinho E leite Sem nenhuma paga Porque Gastar Dinheiro Muita coisa Que não Pronto Desperdiçai Salário Senão Com satisfação Completa Ouvir Em contração E alimentar E o Inocimento Para o Direito E Recuramento Do vosso corpo Enfrindar Vosso Vido E Vinde Amém Ouvir E teres Vida Farei Vosso Um Quarto Eterno Mantenha Manterei Fielmente As graças Concedidas A Maria Eis Que fiz Dele Uma Testemunha Para os Povos Chefe E mestre Para as Nações Eis E chamarás De uma Nação Que Não Conhecias E Acorrerão A ti Todos Que Não Te Conheciam Por causa Do Senhor Que Deus E do Santo De De Israel Que Te Ano De Israel Que Buscai O Senhor Enquanto Pode Ser Enquanto Ele Enquanto Ele Está Perto Abandone O Límpio Seu Carino E O Injusto Suas Magnações Volte Para o Senhor Que É a Verdade Dele Volte Para Nosso Deus Que E Que Nosso De De Os Pensamentos Não São Como Os Vossos Pensamentos E Vossos Caminhos Não São Como Os Meus Diz Senhor Estão Deus Caminhos Acima Dos Vossos Caminhos Meus Pensamentos Acima Dos Vossos Caminhos Quando Estar O Céu Acima Da Terra Como A Chuva E A Neve Descem Do Céu E Paralá Não Volta Mais Mas Vem Vem Para Infecitar A Terra E Fazer A Germinar A Semente Para O Cantil E Para A Cação Assim A Palavra Que Sai Da Minha Boca Não Voltará Para Minha Vazinha Antes Realizará Tudo Que For Na Minha Vontade E Produzirá Os Efeitos Que Precindir Não Enfeiado Palavra do Senhor Graças a Amém Amém Cantil Sang Todos Значит E Pocai Amém. 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 Oremos. Deus Eterno e Todo-Poderoso, unida esperança no mundo, anunciastes que a vós, os profetas, os mistérios que hoje se realizam, aumentai o fervor do vosso povo, pois nenhum dos vossos filhos conseguirá proverir na vida. Amém. 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 Para que, inteiramente renovados, nos levamos de todo o coração, o nosso Senhor Jesus Cristo vos confio na humildade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos do Céu. Meus irmãos e filhas de nós, envolvemos sobre essas águas a graça do Deus Pai, o importante. Para que, em Cristo, sejam reunidos aos filhos adotivos, aqueles que renascerem pelo latismo. Meus irmãos, o que envolvemos o Senhor, nosso Deus, para que se diga de soar esta água, para que se diga de soar esta água. Que eles se digam de renovados, para que permaneçamos fiéis ao Espírito que recebemos. Amém. 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 semelhança, que era o nosso desejo, outro por ele com a humildade por ela finalmente consagrada pelo Cristo no Jordão, era o ases pelo ano do novo nascimento a nossa natureza pecadoria, que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo que nos faça participar da alegria dos que foram atrizados na Páscoa, por Cristo nosso Senhor, a água amém meus irmãos minhas irmãs pelo mistério pascal fomos no batismo sepultados com Cristo para vivermos com ele uma vida nova por isso terminamos os exercícios da caresta terminados os exercícios da caresta renovemos as promessas do nosso batismo pelas quais já renunciamos a Satanás e as suas obras e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica portanto nós vamos responder nos sigo levantando mais uma sensação olha é bom um detalhe a resposta é no singular embora a pergunta seja no plural pergunta a todos mas a resposta é no singular porque é um compromisso pessoal que cada um assume nesse momento é no avanço dos compromissos lá portanto prezados irmãos e irmãs para viver na liberdade dos filhos de Deus renunciares a pecado 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 renuncia 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 a pecado Eu creio, sim, e vivo alegre a minha fé. Pensei em Jesus Cristo, acredes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio, sim, eu creio, sim, e vivo alegre a minha fé. Pensei em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou os rostos do meu céu. Eu creio, sim, eu creio, sim, e vivo alegre a minha fé. Crê-nos no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na rendição dos pecados, na ressurreição dos vós e na vida eterna? Eu creio, sim, eu creio, sim, e vivo alegre a minha fé. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez nascer pela água do Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guardai-nos em sua graça a vida eterna, no Cristo Jesus nosso Senhor. Amar, vamos para a nossa vida eterna. Amém. 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 O dia é eterno, a plena visão Descubiremos cumprir Nessa vida escondida no pão Para adentrar-nos A volta pro Senhor Nós repetimos Como ele fez Gestos na glória Aquele que ouça outra vez E quando amarecer O dia é eterno, a plena visão Descubiremos cumprir Nessa vida escondida no pão E quando amarecer O dia é eterno, a plena visão Descubiremos cumprir Nessa vida escondida no pão O dia é eterno, a plena visão O dia é eterno, a plena visão O dia é eterno, a plena visão E quando amarecer O dia é eterno, a plena visão 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 Esta vida é contigo a nos mãos Que vai amarecer Hoje é a eterna, plena missão Jesus, Deus, por ter Esta vida é contigo a nos mãos Jesus, Deus, por ter Esta vida é contigo a nos mãos Eu me estou abrindo todos, por causa da memória Essa lua, eu abri para a chave, para a chave, para a chave, para a chave Eu abri para a chave, para a chave, para a chave, para a chave Jesus, Deus, por ter Esta vida é contigo a nos mãos Amém. 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 Nós pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor vosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Adeus, Senhor, e a nossa oferenda ao vosso Senhor. Nós as oferecemos para a vossa Igreja Santa e Católica. Concederem paz e proteção, unindo a nosso apoio e governando a porta da terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa João Paulo e o seu Papa Francisco, o nosso Vito Ayrton, o pastor Ninho, o servo, e por todos os que guardam a fé que receberam os apóstolos. Concedem paz e proteção, unindo a nossa igreja Santa e Católica, lembrando-nos, oh Pai, e dos nossos filhos e filhas, e de todos os que se cumprem a este altar, os quais conhecês a fidelidade e a dedicação de você aqui. Ele nos oferecem conosco estes sacrifícios de louvor, com si e por todos os seus, e eleva a voz às suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança de suas vidas e a salvação deste ano. Bem como não contou a igreja, celebramos a glória santa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Venerança que a Virgem Maria, e seu esposo Santo José, os santos, apóstolos e marcas, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Orlé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Cadeiro, Lindo, Preto, Premente, Cisco, Correio e Cipriano, Noguei-se e Cisódromo, João e Paulo, Apóstolo e Damião, todos os nossos santos, os seus méritos e peças, concedendo sem cessar a vossa proteção. Em nome de Deus, não contou a igreja, agradecerá-nos. Recebei, ó Pai, com vontade, a oferenda. A oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós as oferecemos também por aqueles que quisessem renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dá-nos sempre a vossa paz. Vivrai-nos da condenação eterna e acolhe-nos sempre os vossos meios. Vivrai-nos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas. A vida que se torna para nós, o corpo e sangue em Deus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso. Santificá-nos, ó Pai, aceitar e santificá-nos sempre os vossos meios. A noite que ia ser entregue, Ele tomou o pano em suas mãos. Ele levou os ovos a vós, ó Pai, deu graças e partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comento, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da cegra, Ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comento, este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e da eterna aliança, que será da hora por vós e com todos, para remissar os pecados. O sangue do meu sangue do meu sangue. Amém. 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 Rezemos, por favor, entre os salvações que o Senhor nos recebou. Pai é nosso que estás nos céus. Amém. Vem a nós o nosso reino. Seja feita a nossa vontade. Assim na terra como no céu. O nome nosso de cada dia nos vale hoje. Perdoai-nos as nossas bênçãos. Assim como nós que faríamos nos abençoa. E não nos deixeis caírem de editação. mas liberai-nos o mal liberai-nos de todos os malos ao Pai, dai-nos hoje a vossa paz ajudai-nos para a vossa misericórdia sejamos sentidos do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vida do Cristo salvado vosso reino, poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo descesse aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os vossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-nos sempre o vosso desejo a paz e a humildade com as lições de Deus com o Pai e o Espírito Santo amarei a paz do Senhor esteja sempre com o gosto ao Pai e o Espírito Santo o reino do Deus que traz o pecado do mundo que traz o pecado de nós nosama x ao Pai e o Espírito Santo que traz o pecado do mundo Amém. 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 Amém.